Marquinho, colou seu orto-falante, 600 aqui, ó, cola, agora, tá cancelando o som, se eu não me engano ele tá mexendo no fio, vamos dar uma olhada aqui, ele tá mexendo no fio, o cara quer som com emoção, dá um alô aí Marquinho, ó meu filho aí ó, quer com emoção ou sem emoção, tá trocando o fio, acho que o banda explodiu, e quem gosta de banda é aqueles caras que tocam música sertaneja, ele tá ali, agora ele já inverteu, já invertei Marquinho, agora nós vamos fazer um teste lá, vamos ver o que acontece, ele vai ligar o som, liga aí Marquinho, vamos ver, eita porra, meu, ó, oxê maria, é isso, E aí, eu sei, hein? Tudo certo, agora? Tudo certo, módulo? E aí, eu sei, hein? Obrigado.